Música Quer saber como deixar uma bota velha que ir para o lixo voltar para o luxo? Não passa o vídeo, deixa um joinha e vem comigo e ainda plantar uma suculenta linda, olha só Ou qualquer planta que você quiser, muito lindo, olha só, bora? Deixa o joinha Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo aqui está muito bom, graças a Deus, né? E espero que todos vocês estejam com saúde, em paz, feliz e alegre, tá bom? Desejo do fundo do meu coração que todos sejam felizes, com a graça de Deus, tá bom? Então gente, hoje eu vou vir convidar vocês para vir junto comigo, né? Nós transformar, né? Reciclar uma bota velha que não serve mais para nada Deixa ela linda, linda demais, gente, olha só, né? E ainda plantar uma suculenta, né? Eu tenho pouca suculenta Mas achei um cantinho especial para essa aqui Ficou lindo, lindo, gente Você pode botar até dentro de casa, em qualquer um canto, ficou muito lindo E eu agora quero colecionar, né? Eu vou arrumar várias botas Gente, é muito facinho Uma coisa que a gente ia jogar no mato, ia jogar no lixo, ia descartar Porque não serve mais para usar para trabalhar E isso aqui é muito duradouro, né? Ela não se acaba fácil Então vamos lá para fazer alguma coisa? Você coloca na sua área, você coloca no seu jardim Você coloca no que você quiser, viu? E quando ela crescer e ficar linda Serve até para fazer um centrozinho É lindo demais, gente, quero que você veja, né? Então, quero convidar todos vocês para vir junto comigo Para nós fazer essa reciclagem, tá bom? Gente, é uma bota velha que não serve mais E que ficou linda demais Olha só Mas vou logo convidar a você que está chegando aí Que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o seu joinha Gente, vou pedir novamente a vocês Quando entrar no vídeo Se gostar do conteúdo Já deixa um joinha, tá bom? Você vai me ajudar muito E se inscreve Comenta, compartilha Me ajudem, tá bom? E eu vou agradecer de coração A cada um de vocês E para você que já está aqui junto comigo Minha gratidão imensa Beijo no teu coração E bora que bora Para você que está chegando agora Que já se inscreveu Vamos reciclar? Gente, é muito bom Aprendi Agora não paro mais Daqui uns dias Se eu arrumar a bota Eu vou mostrar uma coleção para vocês Então, deixa eu falar Quero pedir a minha amiga Shirley Para ela me dizer Como que é o nome dessa suculenta Que ela tem muita suculenta Eu não sei como é o nome dela Só sei que é linda Essa suculenta Eu trouxe de Goiânia Foi minha amiga Nete Lá em Goiânia Abraço Nete Abraço para você Para seu esposo A menina Vivi Vitória Douglas Beijo no coração De cada um de vocês Tá bom? Nete Eu me esqueci Como é o nome Dessa suculenta Não sei se você vai me dizer Mas eu vou perguntar A minha amiga Shirley Do cantinho da Shirley Gente, ela tem tanta suculenta Tanta coisa linda Eu assisti no vídeo Da minha amiga Vânia Da Chácara Recanto Siriema Abraço para você Minha amiga Gente, visitam lá Vocês vão ver tanta coisa linda Que ela tem na chácara dela Ela que faz junto com o esposo Então, eu admiro muito A pessoa que recicla A pessoa que reaproveita Eu admiro muito Vânia e seu esposo São essas pessoas Então, aí eu vi A minha amiga Vânia Ela tem várias botas De toda cor Ela desenha Ela faz flor E eu achei muito lindo Aqui em casa tinha várias botas Só que eu botei no lixo Gente, olha Não sabia E aí Perguntei ao meu esposo Se ainda tinha bota Diz que tinha uma bota velha Mas tinha deixado lá para a roça Que não era mais igual E Eu peguei ele para trazer Gente do céu E a bota estava Fêmea, viu? Vou mostrar aqui A vocês Como era que ela estava Olha só Aí ela achou Trouxe essa bota velha aqui Né? Que estava lá Já jogada Né? E E aí Vou lavar elas aqui Né? Vou acertar essa Porque tem mais outras Mas está Cortar aqui Sabe? E as aqui Foram as inteiras Que deu para aproveitar Então aqui Vou cortar Acerta direitinho Vou lavar E Vou transformar Vocês vão ver No que vai se tornar Essa bota aqui É para o lixo Né? Vai ficar muito linda Então é isso Então Você vê uma coisa dessa Você joga no mato Né? A gente joga no lixo mesmo Porque É Não serve mais Né? Olha Está toda destruída Mas Se você Por aqui Por perto Tiver Algumas botas Velha Que você Não usa mais Que seja assim É Bem Conservada aqui Sabe? Não esteja muito Furada aqui Porque elas gostam Muito de furar aqui É Me dou aí Tá bom? Para fazer um Uma coleção De bota De suculenta Tá bom? Então é isso Bora que bora Vocês vão ver Como que vai Ficar Esse Essa bota aqui Muito linda Pois é Mas aí Eu lavei Elas Direitinho Né? Ajeitei Botei Para secar Né? Fiz um furinho Aqui debaixo Né? Tem um furo Para escoar A água Viu? A água Vai escoar Que não vai Correr o risco Tem que fazer Tudo direitinho E Pintei E gostei Do resultado Gente Ficou lindo demais Né? Então agora Vou Pintar essa Só que essa outra Foi obrigada Cortar mais Né? Essa aqui Já foi cortada Porque ela estava Um pouco estragada Né? Mas é assim mesmo Eu vou adquirir Umas botas Mais bonitas Fazer Várias botas Né? E plantar A suculenta Eu não tenho Quase suculenta Né? Mas eu vou Comprar Porque fica Muito lindo Né? Então gente O que precisa Para a gente Deixar Essa bota Desse jeito Né? O que precisa É uma bota Né? Olha só Como que estava Essa aqui Gente Estava muito Né? Olha gente Aqui eu já lavei Aqui só Né? Aqui embaixo Eu furi um buraquinho Não dá para ver Modo rastro Que é para escoar Fazer o escoamento Da água Viu? E o que precisa É essa bota Né? A tinta Que eu já tenho Né? Eu vi a minha amiga Vânia falar Que a esplay Não é muito boa Né? Mas era A única Que eu tinha No momento Qualquer coisa Depois eu compro Outra e Renovo Né? Compro da tinta Óleo Né? No caso Eu tenho essas duas Vermelha e dourada Né? E Aí essa ali Eu fiz vermelha Com as bolinhas Douradas Né? Essa aqui Eu vou fazer Dourada Com as bolinhas Vermelhas Vai ficar linda Gente Viu? Linda, linda Viu? Ela Ela fica assim Ó Muito mocada Porque tá velha Mas É Quando a gente Enche de terra Né? Botar terra Pra poder plantar Fica muito boa Viu? Então você Então você Só precisa Da tinta E a bota E coragem Né? Então Olha só Presta atenção Como que tá Mas ó É desse jeito Ó Olha Olha como que tá Já Viu? Aí a gente Pinta Tá vendo? Eita Meu Deus E é É questão De minutos Gente É muito rápido Porque essa tinta Splay Ela é boa Né? Ela seca Rapidão E ela tem um efeito Muito Legal Gente Eu pinto Tudo Né? É fácil Muito fácil Tem que botar a mão aqui Porque senão vai E não leva muito não Gente Não A bota Não leva muito Viu? Essa aqui Tá levando muito Porque A bicha Tá velha Preta Estragada Já Sabe? Mas olha Não pode colocar muito Pra não Não escorrer Porque ela escorre Viu? Ela fica escorrendo Gente É Era pra deixar secar Colocar uma fita aqui Né? Aqui nesse Na bota aqui Pra aqui Fazer só A O rastinho aqui De vermelho Né? Mas aí Quando a gente faz assim Fica assim um chapiscadinho Da mais um charme Pode ter certeza Viu? Então bora que bora Gente do céu Eu tô gostando demais De pintar Sabe? Porque o resultado É muito bom É muito gratificante Dá assim uma Uma Não tem jeito Pra não sujar Um pouquinho Viu? E essa vermelha Ainda pior Ela bicha É mais forte Isso tudo é o medo Viu? De sujar tudo Ela é mais forte Do que a A A dourada Eu acho Né? Ui! Esse bucho tá muito pinga Gente Fica pingado Né? É bom mesmo É você jogar de longe Mas aqui no caso Eu não Eu faço esse Essa pontinha aqui Pra poder Olha Olha que coisa Que tá linda Gente Agora aqui Eu vou sujar Meu braço Mas não tem nada Não Aqui Tá bom não fazer Porque é só Dessa coisinha Pra lá Gente É muito rápido É muito bom Sabe? Só que a pessoa Pinta Não pinta as mãos Não Eu é quem pinta As minhas Viu? Essa tinta Você tirar ela Enquanto tá Tá molhadinha É fácil Viu? Ela não é igual A outra Que a prega logo Agora quando Tá começando A secar Vou dar Os retoques Gente E aí Olha só Tá assim É meio coisado Mas tá bom Gente Olha o resultado Né? É muito gratificante Gente Olha só Eu fiz a dourada Com Mas aí Eu tô achando Essa ali Mais bonita Viu? Acho que a vermelha Com o A vermelha Com o dourado Embaixo Deu mais bonito Então é isso Olha só o resultado Gente Tá vendo? Não fica assim Bem igualzinho Né? Porque não é com pincel É... Quando a gente pinta Com o pincel Aí você Marca tudo direitinho Né? Mas essa tinta Splay Ela sempre Chaprisca longe Né? Mas É rápido Né? Rápido Fácil Muito bom Fica muito Feliz Gente Olha só Ela tá assim Ainda mocada aqui Mas quando a gente Colocar a terra Sabe? Colocar a terra Pra colocar a planta Ela fica toda cheinha Igual essa aqui Ó Bem cheinha Então é isso Minha gente Esse é o resultado Né? De uma bota velha Que você Já ia descartar Já ia jogar no mato Então é só pegar Ter a tinta E fazer isso Quando eu tiver um monte Ali, né? Que eu vou arrumar Assim Aí por as roças Lá nos projetos Tem muita bota velha Que o pessoal joga Eu vou arrumar Várias bota E vou fazer Aí uma coleção Quando eu tiver Tu também tem Comprar suculenta Porque aqui Suculenta é difícil Mas eu sou Super apaixonada Por planta Né? E vou fazer Essa coleção De bota Se Deus quiser Viu? Então Um abraço Pra todos vocês Muito obrigada Um beijo No coração De cada um De vocês E bora que bora Gente Olha E olha só Onde que já tá Minhas botinas Gente Olha que coisa linda Essa aqui Ficou mais feia Porque ela Ficou mais curta Olha só Né? E a suculentinha E a suculentinha Dela também Bem pequenininha Ó Mas tá Ela vai Ela vai crescer Aí Viu? A dessa aqui Já tá bonitinha Né? Mas é isso aí Gente Vou encher Esse perpareio todinho Tirar essas outras plantas Daqui E vou encher Esse perpareio Todinho De botas É É É só achar As botas Que eu vou Fazer isso Tá bom? Então é isso aí Abraço Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tudo de bom Deus abençoe